Deixa só trazer o pedestal aqui agora Faz o pedestal A gente faz Estamos aqui no Domingão do Faustão Daqui a pouco você vai conhecer os gatos da Roberto Taclosi Daqui a pouco tem Rally Rola Agora, precisamente, às 5 horas e 2 minutos Zezé de Camargo e o seu violão O som aqui sempre... Aliás, esse violão dele tá pela metade, né? Esse violão desse outro sentindo tá... Isso, o rapaz da banda... Nós esquecemos a correia do violão Rapaz da banda Mel ofereceu pra gente A gente descobriu que não tinha o pingo Vamos ver essa galera canta, então E com o em outro, então, é uma beleza Vamos lá Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim É o que é o senhor? E me procurava Em seus abraços encontrei Tanta ternura Para o coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Decidir É pra você É o mar Minha cabeça me deixa assim Quando eu pensar em você, esquecer de mim Mas eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor E venho como um tiro certo no meu coração E venho como um amante forte na minha paixão Faz que eu entender que a vida é nada sem você No Domingão Bufostão, mais uma vez o só talento incrível de Zezé de Camargo e Luciano As novidades desse ano, quais são? Com as novidades, abril a gente tá viajando pra fora pra fazer o nosso primeiro disco em espanhol, né? E a gente lança em quatro países da língua latina E a partir de junho a gente tá fazendo o nosso LP aqui pro Brasil Mais um da nossa carreira E espero que tenha a mesma aceitação que teve os dois primeiros LP do Zezé de Camargo e Luciano Parabéns, parabéns, parabéns Entrando em 93 pra reventar Obrigado, tchau